Seja muito bem-vindo para você que está esperando o modo carreira com o Borussão. A espera acabou, porque o modo chegou. Então, sem enrolações, bora lá, vamos ver o Borussão da massa. Recapitulando o episódio anterior, nós vencemos o Atalanta pela UEFA Champions League e conquistamos a nossa tão sonhada vaga para as quartas de final. E agora, aqui na Bundesliga, estamos próximos de chegar no Bayern. O Bayern tem um jogo agora contra o União Berlim e nós temos um Clássicaço contra o Schalke 04. Schalke 04 que vem, cara, na 14ª colocação. E o União Berlim, que o Bayern vai jogar, vem ali na 17ª posição. Vamos torcer aí para mais um tropeço do Bayern de Munique. Apesar de que vai ser difícil, cara. Foi o penúltimo colocado. Espero que os caras aprontem para cima deles lá. Mas vai ser bem complicado, mano. Então, se liga. Bora lá? Na verdade, eu vou até fazer entrevista. Mas não vamos fazer entrevista porque hoje é dia de clássico, hoje merece. Tá aí uma boa pergunta. Com a temporada da Bundesliga acabando e o Bayern de Munique bem à frente, se eu acho que eu ainda posso vencer o título, cara. Eu vou lutar até o fim? Eu acredito que sim, cara. Se o Borussia não tropeçar e o Bayern der um tropicão, um tropicão de leve que seja, e a gente consegue tirar essa diferença no jogo, no confronto direto. Temo. Você acha que deu uma balada no time adversário, cara? Meu foco... Ó, a equipe está toda bem. Tá, é isso que eu vou falar. Eu ia falar do foco, mas não. A equipe está bem, cara. A equipe está bem. Vamos deixar a moral do time muito feliz e vamos para cima no clássico. Então, para a partida aqui contra o Schalke 04, voodiliforme número 1, eles vão de alternativa. É a segunda enrolada que eu dou aqui na gravação do episódio. Eu estava dormindo, cara. É domingão agora, mano. Domingão, 3h49. Almocei, deu aquela preguiça, deu uma cochilada no sofá. Falei, opa, tem que gravar. Então, aqui estou, rapaziada. Espero que eu não durma no jogo. Espero que eu não durma no jogo, porque não podemos perder o jogo aqui na Bundesliga, hein, mano. Então, hoje o Royce ainda está cansado ali, ó, devido à maratona de jogos que viemos... Que vimos... Que viemos, né? Maratona de jogos que viemos tendo. Acho que é isso. Acho que é isso, cara. Então, ele está bem cansado. Do Zacaria também. Eu vou colocar o Henrique para jogar. Hoje eu vou colocar, ao invés do Guerreiro, eu vou colocar o Chules ali para dar um descanso. Fechou? Hakimi, Sancho, Witzel. O restante fica, mano. O restante, por enquanto, fica. Lendário. Cinco minutos, pancadas. É clássico, mano. É clássico. Então, deixa o like, compartilha o vídeo e chama a galera para curtir. Vamos bater aí os 30 mil inscritos. Bora lá, Borussão! E a Muralha Amarela está presente? Está presente. Torcida em casa cheia, mano. Torcida veio comparecer. Veio prestigiar aqui o Borussão. Veio dar aquele apoio que a gente precisa para conseguir mais três pontos e conseguir chegar cada vez mais perto do Bayern de Munique. Então, vamos lá, Borussão. Rola a bola para o primeiro tempo. A bola é nossa. E agora vem Borussia. Hakimi botou na frente para o Sancho. Sancho já joga lá na frente na velocidade. Aquele tapa importante. Se liga o Sancho. Olha ali o cruzamento. Nossa, o Brandt chegou, cara. Mas o passe é um pouquinho atrás, velho. Um pouquinho atrás e acabou se complicando um pouquinho para o Sancho chegar. E olha o jogo é lá e cá, hein? O jogo é lá e cá, molecada. O jogo é lá e cá. Ainda bem que o Hummels fez bem a cobertura. E recuperou. Olha aí. A recuperação do Hazard. Boa bola do Werner. Boa, 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 boa. Boa bola do Werner. Henrikã na infiltração junto com o Timo Werner. Ele faz e abre o placar no jogo que estava até então morno, cara. Olha o Henrikã vem mostrar até as avígelas aqui para a torcida. Se liga aí a moscada, cara. A moscada ali. E olha que passe do Timo Werner, cara. Mas que moscada do zagueiro ali do Schalke 04. O Sancho fez o corta-luz ali. Pulou a bola ainda. Ainda bem que deu tudo certo e abrimos o placar, rapaziada. Por enquanto, o Borussão vai vencer o Clássico. O Brandt deixou com o Witzel. Olha o Hakimi. Olha o Hakimi. Boa. Werner. Boa bola. Henrikã de novo. Olha aí, mano. Henrikã entrou bem, hein. Final de primeiro tempo, rapaziada. Até então, está dando bom. Até então, está dando certo. Até então, três pontos estão sendo somados. Assim como eu queria. Assim como eu queria. E, por enquanto, o Bayern de Munique ainda não começou a jogar. Que pena. Olha o Rodrigo. Sua primeira participação aqui no jogo. Meteu uma bola enfiada boa para caramba para o Haaland. Vamos, Haaland. Meteu embaixo. Com o Brandt. O Brandt nem quis dominar, mano. Ele já bateu de primeira. Não consegui pegar o rebote ainda. Bateu bonito o Brandt, cara. Você é louco. Essa bola não entrou porque o goleiro pegou bem. Escanteio para o Schalke. Vamos tirar a Borussão. Vamos, 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 vamos. O Haaland gigantesco subiu de lá. Voltou e ajudou a defesa e subiu para tirar. A bola ainda é do Schalke. Tive a impressão de impedimento. Os jogadores pediram ali, mas não estava, rapaziada. Segue o jogo. Hakimi roubou bem. Brandt. Boa bola. Olha ali. O monstro. O monstro. O monstro também faz no Clássico. Clássico. Bom. Que isso, rapaz? Oh, Haaland. Vai ser papai? Eu não estou sabendo não, hein? Eu não estou sabendo de nada não, rapaziada. Sei lá o que ele fez aquilo ali, mano. Mas se liga. O passe do Brandt. E ele meteu um chutaço. Um foguete cruzado ali. Cruzado no alto. Olha aí. Bateu lindamente. Bateu com o peito do pé, cara. Você é louco? Haaland faz mais um. 2 a 0, Borussia. Olha o Schalke tentando diminuir. Pênalti. Penalidade máxima do Kanté. Caraca, mano. Caraca. Olha aí, cara. No último minuto, velho. No último minuto o juiz não vai dar nem cartão, velho. Realmente foi pênalti. Eu tentei me esticar ali para evitar o passe. Para evitar o chute para gol ali. E acabei fazendo pênalti. Ainda bem que o placar é muito favorável ao Borussia. Vamos, Burke. Partiu, Burke. Peguei. Peguei de joelho, mano. Boa, mano. E termina o jogo, rapaziada. 2 a 0 para o Borussia. Com direito ao time todo. Jogando bem. Henrique entrando muito bem. Burke fazendo boas defesas. Pegando pênalti. Nossa, o Brant mantendo bola na área para todo mundo. Lá dando passe. Servindo todo mundo. Gol do Haaland. Que jogo, mano. Que jogo maravilhoso. Parabéns, Borussão, pelo que você fez, mano. O Borussão jogou demais. 13 finalizações contra 5. Acertei 9. Eles acertaram 4. Tive 49% de pós de bola. Falei que o Henrique entrou bem. Henrique jogou demais. 9.3 para ele. E o Sancho? Continua arrebentando? Como que está a atuação? Cara, elogio o cara aí. Porque está merecendo, hein? Que joga de bola esse moleque não é pouco não, mano. Não é um pouco não. E o Borussia Dortmund está invicto aqui na Bundesliga. O que é uma grande mentira. Tem uma sequência de vitórias. Diferente, totalmente diferente de estar invicto. Mas, realmente, cara. Não estamos obcecados com isso. A gente quer realmente treinar, focar, trabalhar bem. E que as vitórias continuem vindo. E, principalmente, que o Bayern de Munique perca, né, mano? Vocês venceram de novo. O Schoen 04 facilitou? Ah, mano. É mérito do time, mano. Que jogado demais. Borussia jogou muito. Chegou o grande momento. Você sabe por que eu estou vindo aqui para a entrevista dar uma lida aí nessa legenda aí embaixo. Borussia Dortmund e Bayern de Munique. O confronto dos líderes, rapaziada. Chegou. Chegou. Você ainda acredita que pode vencer o título? Eu vou lutar até o final. O Borussia vai lutar até o final. E hoje, no jogo contra o Bayern de Munique, mano. A gente vai vencer. Nem que seja a última coisa que o Borussia faça, mano. As minhas expectativas para o jogo de hoje é que teremos que vencer novamente. Obrigatoriamente temos que vencer essa partida. E aqui eu sou perguntado. Você acha que deu uma balada no seu adversário? Se não estão com medo, deveriam estar. Porque o Borussia vem para cima com tudo. Então vamos. Então vamos. Se liga. Número 1, para mim, alternativo para ele está ali o Felipe Coutinho. A gente vai jogar em casa. Em casa, todos os nossos jogadores estão descansados. E hoje, sai Zagadu, entra Rafael Guerreiro, rapaziada. É isso, Borussão. Lendário, Borussia. 5 minutos. Pancadas. Vai estar molhado. Vamos chutar de fora da área. Vamos pegar o Neuer desprevenido. Vamos testá-lo até o último minuto. Borussia, vamos dar o nosso melhor. É o jogo mais importante da nossa série. E a gente tem que vencer. Então, Borussia. Vamos. 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 Vamos lá, rapaziada, vamos parar de enrolar, tá aí o mito Lewandowski, o mito Marco Reus, nosso capita, vai rolar a bola pro primeiro tempo, 0 a 0, a bola é nossa, Borussia, vamos, Borussia, vamos vencer, Borussão! Timo Werner conseguiu escapar até a passagem do Sancho e ele mandou boa bola, tava impedido, certeza que tava impedida essa bola, olha lá, na hora que ele passou, ah, mano, o movimento da perna do Timo Werner foi mais lento, nossa, foi milésimos de segundo, cara, vem tentando trazer o Bayern, o Sancho chegou pra ajudar, vamos, pegou, 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 sem falta, hein, ah, Juiz, não foi falta não, né? Foi falta não, professor, foi não, pô, rapaziada, olha aí a bola perigosa, alçada na área, Borussia, o Burki conseguiu sair de soco, o Rummel está subindo, é só lateral pro Bayern de Munique, olha aí, cara, não consigo roubar a bola do Bayern, Coutinho, Gabriel, cruzamento, boa, Burki, boa, Burki, sai ali no zaca, saiu bem no zacaria, vamos, vamos, Sancho, na velocidade, vai, olha o Marco Reus pedindo, que bolão do Sancho pro Reus, o Reus colocou na frente, pode sair agora o Borussia na frente, Neuer, linda defesa do goleiro do Bayern de Munique, cresceu pra cima de Marco Reus, que bateu colocado, hein, ainda conseguiu pegar a bola, escanteio pro Borussia, o Borussia cresce no jogo. Olha a tabela do Lewandowski com o Gabriel, se liga o Bayern chegando, boa, Burki, meu Deus, olha aí, vai vir jogada ensaiada no primeiro pau, Lewandowski, vai pra fora. Aqui, olha o espaço que deram aqui pro Witzel, olha o espaço pro Witzel, isso, boa chegada, vamos, Borussia, ah, não acredito, mano, da hora, nossa, velho, era o gol, era o gol, cara, eles conseguiram pegar essa bola ainda. Final de primeiro tempo, rapaziada, o jogo bem complicado, o jogo é bem difícil, cara, tive boas chances, não consegui finalizar em gol, e o Bayern de Munique também não, mano, a chance do Tolisso lá foi incrível, o Burki salvou. Olha o Sancho, boa bola com o Zacaria, meteu na frente pro time, o Werner, vamos, Werner, vamos, Werner, vamos, Werner, isso, no meio, Brant, vai, Brant, faz o seu, Brant, tá lá, moleque! Júlia e Brant faz o gol do Borussia! Um contra-ataque maravilhoso e mortal do Borussia, Timo Werner, a jogada mandou ali pro Brant, ele recebeu, e olha só, no cantinho, abre o placar, 1x0, um dos jogos mais importantes aqui do nosso modo carreira, a gente conseguiu sair na frente. Borussia, vamos manter, vamos manter o ritmo, vamos fazer mais um, Marco Reus, bola com o Witzel, Witzel tem espaço, coube o tiro, Neuer, Neuer faz a defesa. Rapaziada, é o seguinte, mano, vamos lá, vamos trocar um pouco os jogadores aqui, ó, o Reus tá bem cansado, vou colocar o Brant no lugar dele, vou meter o Hazard ali e vou meter o Haaland lá no lugar do Werner. Bora pra cima, Borussão? Vamos fazer mais um, pra dar aquela tranquilidade, mano, pra dar aquela tranquilidade e a gente derrotar o adversário aqui em casa. 88 minutos, rapaziada, só tá dando o Bayern de Munique, mano, só dá o Bayern de Munique, os caras ficam tocando a bola, tentando arrumar o espaço, o Borussia vai tentando se fechar, roubar a bola do jeito que dá, e agora vem a bola aqui com o Hernandes, opa, 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 cuidado aí, mano, cuidado aí, vamos, Borussão, olha aí, chegamos nos acréscimos, mais três, rapaziada, vamos tomar cuidado, vamos, Borussia, vamos, Borussia, olha o Pericite, Sancho, boa, Sancho, Sancho voltou pra ajudar na defesa, consegue roubar uma bola importantíssima, lateral já cobrado, Ai, 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 não, 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 o Aburk, o Aburk, isso, 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 boa, vai, 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 Hazard, termina, mano, termina, rapaziada, 1x0, mano, ganhamos, vencemos o jogo que a gente precisava, eu nem acredito, cara, tá aí o Bayern de Munique, triste, inconsolável, fizemos a nossa parte dentro de casa e a torcida vibra, Vibra com a vitória do Borussia Dortmund Uma vitória importantíssima para o título Importantíssima para o título Os jogadores se cumprimentam ali Novamente, jogadores do Bayern de Munique saem cabisbaixos ali Mas, cara, eu nem acredito, a gente conseguiu a vitória Se liga, o jogo foi bem equilibrado, bem marcado por ambas as equipes Bem truncado no meio campo Finalizei quatro vezes, eles finalizaram duas, rapaziada Eu acertei as quatro e eles acertaram apenas uma Timo Werner foi o jogador da partida Com aquele passe maravilhoso para o Brunch, né, mano? Vamos lá para a entrevista e vamos ver como é que ficou a tabela E o Witzel? Como é que o Witzel está jogando? Fino? Fino ou não? É fino, cara, ele merece os elogios Porque, cara, hoje ainda... Nossa, que jogo que o Witzel fez, cara Borussia está invicto? Mentira, não estamos invictos Já falei, rapaz Então a sequência boa de vitória é diferente, cara Mas temos condições Bora lá para a próxima pergunta Você conseguiu vencer uma partida muito parelha com o gol decisivo no segundo tempo? O que fez a diferença, cara? Foco para a próxima, foco para a próxima Porque a... Nossa, cara, a gente venceu Vencemos o Bayern de Munique em modo God Não é bem? Vamos para o nosso treininho da semana D, D, B, C, B O Haaland foi meio mal nessa aqui Mas o Sancho mitou pra caramba E subiu, está com 89 Jorgen Hazard está aqui agradecendo por ter colocado ele de volta ao time Mano, eu tenho muito orgulho de você Você joga muito, cara Você tem vaga aqui, velho? Todos tem Todos os jogadores têm vaga aqui nesse Borussão Detalhe importante para essa notícia aqui, ó A defesa de Neuer evita que o Dortmund ampliasse o placar É verdade, cara, aquela defesa foi maravilhosa Mas o mais importante é que conseguimos os três pontos E o Bayern não pontuou nenhum Vamos dar uma olhada na tabela? Se liga como está a tabela Se liga como está esta tabela, rapaziada O Bayern de Munique tem aí uma derrota a mais do que o Borussia Dortmund 68 pontos para ele 65 pontos para o Dortmund Agora, rapaziada Só depende de a gente conseguir continuar vencendo O próximo jogo vai ser contra o Paderborn E eles já vão pegar ali É, rapaziada Eles vão pegar o mais 05 que está na... Quer dizer, na verdade eles vão pegar o do seu Dorf, né? 15ª colocação Vamos torcer Vamos torcer para que dê errado o jogo deles lá Que o jogo não encaixe Que o Borussia Dortmund tenha começado uma crise ali Sei lá, né? Tomara Rapaziada, sabe aquele vídeo que só tem jogo brabo, mano? Sabe aquele vídeo que só tem jogo importante? Pois é Pois é, rapaziada Foi clássico contra o Schalke Jogo contra o líder do campeonato Valendo 6 pontos E agora Jogo das quartas de final contra o Manchester City Rapaziada Está calor O Borussia vem jogando bem hoje, hein? Vem jogando bem Espero que assim continuemos Eu não vou mexer em ninguém Time todinho titular vai para o jogo Lendário 5 minutos do tempo está bom Primeiro jogo A Champions Quartas de final Manos Bora Olha aí, rapaziada A gente vai jogar Aqui no City of Manchester Stadium, cara Casa do Manchester City, mano Está todo mundo aí A torcida veio em peso Em peso Vamos lá Vamos tentar tirar a vitória Dentro da casa do City Vai ser difícil Mas eu acredito, mano Então vamos lá, Borussão Rolou a bola já, rapaziada A bola aqui é do City Olha o Sterling, rapaziada Só está dando City, mano 6 minutos de jogo Só está dando o Manchester City Eu não consegui Nem ir para um ataque ainda, mano Nem ir para um ataque ainda Quem sabe agora Vamos Royce Isso Olha aí Olha aí Meu primeiro ataque Olha o meu primeiro ataque Olha o meu primeiro ataque Vai, 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 vai Ai, 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 ai Rapaziada, Marco Reus abrindo o placar aqui no meu primeiro ataque, num jogo que já no comecinho o City veio pra cima com tudo, cara. Ainda bem, deu certo, 1x0, Borussão da massa. Vamos Sancho, Sancho e Hakimi, olha aí, ai, 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 não deu certo na primeira, deu certo na segunda, vai Sancho, vai Sancho na velocidade, o Sancho volta na frente, corre tudo que pode. Vamos, vamos, irmão, isso deu um toquinho a mais pra chegada do Zacaria, perdeu o gol da cara, na cara. Meu Deus, vai rolar a bola pro segundo tempo sem alterações aqui no time, vamos lá, Borussão, ii, caraca, mano, ii, caraca, velho, aí não, hein, aí não, hein, sem paçoca, né, velho. Se vocês estão ligados, a especialidade do Marshall é paçoca, mas não posso paçoca agora, não posso paçoca, ai, mano, meu Deus do céu, isso, Burke, isso aí, salva aí, ó. E agora vem contra-ataque aqui com o Sterling em cima do Hakimi, olha o Sterling, ah, Hakimi é monstro, pai, Hakimi é monstro, pai. Vamos, Hakimi, vem trazendo o Borussão, bolão no Sancho, vamos, Marco Reus ali, ó, Marco Reus ali, isso, mandou, boa bola, Timo Werner dominou, bateu. Tá lá, mano, boa, Borussia Dortmund, cala a torcida do Siri com esse contra-ataque, faz mais um, Timo Werner na jogada do Sancho, olha aí, passe do Reus e a finalização certeira, não deu pro Ederson. 2x0, Borussia aí, eu nem acredito, jogo de ida aqui, cara, muito bom até agora pro Borussia Dortmund. Fim de jogo, rapaziada, eu nem acredito, mano, 2x0 na casa do Manchester City, caraca, caraca, que jogo, mano, que jogo. 2x0 pro Borussia Dortmund, a gente consegue um belíssimo resultado pra resolver a parada lá no Signal Iduna Park, mano. Que jogão, 9.3 pro Timo Werner, se liga, eu cheguei 7 e acertei 4, os caras continuaram com as mesmas finalizações do primeiro tempo. Só deu Borussão no segundo, cara, eles tiveram mais pós de bola, mas criação nota 0 pro Manchester City hoje. Gol de Timo Werner confirma a derrota do Manchester City. E, mano, que resultado maravilhoso. Lembrando que conseguimos vencer o jogo de ida, conseguimos vencer o Bayern, vencemos o clássico também contra o Schalke 04. Que vídeo, cara, que vídeo. Se você gostou tanto quanto eu, recompensa aí com aquele like, compartilha o vídeo, chama todo mundo pra ver aí. O Borussia tá chegando na reta final da primeira temporada aqui e pode dar bom, hein, mano. Pode dar bom em todos os três campeonatos que estamos disputando. E eu espero que sim, seria minha primeira tríplice aqui no canal, né, mano. Quem sabe? Você já pensou? Seria muito legal. Então eu espero ver você no próximo episódio do Modo Carreira com o Borussia, beleza? Grande abraço do Marshall e tchau!